Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um dia do nosso UFMT Portas Abertas. Eu sou a professora Luciana, sou professora do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos aqui do campus de Cuiabá, da UFMT. E hoje eu vou estar aqui junto com a Elisama, da Proceb, coordenando essa roda de conversas sobre alguns dos muitos cursos que a gente tem na UFMT. Hoje, estará aqui com a gente nesse bate-papo dessa tarde, esse início de tarde, o professor Raul, da Ciência da Computação, o professor Luiz André, do curso de Estatística, junto com o aluno Daniel, também do curso de Estatística, a professora Aparecida Augusta, do curso de Matemática, junto com o aluno Vinícius, e o professor Carlos, do curso de Sistema de Informação, todos do campus de Cuiabá, tá ok? Antes de passar a palavra para eles, eu queria só dar alguns recadinhos com relação ao nosso evento, só lembrando que no final de cada atividade, de cada roda de conversa, de cada palestra, os certificados serão gerados de forma automática, vocês terão acesso aí no e-mail de vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem durante a nossa conversa, vocês podem escrever aí no chat da própria plataforma do evento, que a gente vai ficar aqui atento para depois repassar aos professores e aos alunos, tá ok? Se tiver também qualquer outra dúvida com relação ao evento, pode ir falando lá no chat, que a gente vai conversando, certo? Certo? Então, primeiramente, agradecer a todos os professores, alunos, a gente tem uma igreja aqui presente também, pela disponibilidade e disposição em participar do nosso evento, é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, espero que a gente possa ter uma tarde produtiva, e principalmente desmistificar algumas, estava aqui falando antes nos bastidores com a professora Aparecida, que muitas vezes, né, a comunidade externa, né, quem não está convivendo com a gente aqui dentro da UFMT, tem muitas dúvidas com o que a gente, com relação ao que a gente faz, com o que os cursos são, né, e muitas vezes acham, né, então vou dar um exemplo aqui, né, bem clássico do meu curso, eu sou professora do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Muitos, muitos, muitas pessoas, né, de fora, que não estão convivendo com a gente, acham que o aluno, quando ingressa no curso desse, vai aprender a cozinhar, vai aprender, né, a elaborar um cardápio, acha que é a mesma coisa que fazer nutrição, e a gente tem, assim, uma infinidade de cursos tão desconhecidos, mas que são tão importantes para a nossa sociedade, e é por isso que esse evento, é, acaba sendo um evento importante, não só para a UFMT, mas para toda a sociedade de Cuiabã, na Mato Grossense, e até mesmo, né, fora, né, do nosso estado, é, porque acaba desmistificando, é, algumas questões de alguns cursos que são famosos, né, no curso de matemática, todo mundo, todo mundo teve aula de matemática na escola um dia, mas, ah, não é só isso que um matemático pode fazer, e assim por diante, né, tantas outras professores que a gente tem por aí. Então, a ideia é a gente realmente abrir as portas da nossa casa para mostrar para vocês o, o, o tanto de possibilidades que esses profissionais podem ter no mercado de trabalho. Tá ok? Podemos começar, professores? Tudo bem? Alguém gostaria de falar alguma coisa antes de eu ir dar início? Não? Tranquilo? Então, tá bom. Então, eu vou começar aqui, então, com a apresentação do curso de Ciência da Computação, é, com o professor, tendo aqui a participação, como eu já disse, né, do professor Raul Teruel dos Santos, e antes de passar a palavra para o professor, eu vou aqui passar o vídeo de apresentação do curso, tá ok? Vou pedir, então, para que todos só desliguem as suas câmeras e seus áudios para a gente não ter nenhuma interferência, também vou fazer isso aqui comigo, tá bom? Só um momentinho que eu tô achando aqui a página para a gente poder fazer a transmissão. Evento online, a gente tem esses problemas, que dá alguns erros técnicos aqui, mas a gente já vai resolver. Deixa eu tentar aqui de novo, porque não tá aparecendo para mim a página do curso. Aqui, acho que agora deu. Vocês estão visualizando aí? Aqui? Elisama tá aparecendo, tá? Tá, pra ver. Então tá bom, vou só sair aqui. Então tá? Se não saiu o vídeo, o som, vocês me informem, por favor. Tá com som. Obrigada. Olá. Vou falar para vocês sobre o curso de bacharelado em Ciência da Computação. Olá, eu sou o professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu sou atualmente o coordenador do curso, meu nome é Raul. O curso de Ciência da Computação teve a sua primeira turma iniciada no segundo semestre de 1991, iniciando com 40 vagas. Atualmente, são ofertadas 52 vagas anualmente, com ingresso apenas no primeiro semestre. O curso tem o seu horário de funcionamento em dois turnos, despertino e noturno. O ingresso do curso de bacharelado em Ciência da Computação da UFMT possui competências para assumir funções de projetista de hardware e ou software, criar startups, gerenciar a área de tecnologia de informação em pequenas e grandes empresas ou órgãos governamentais, ou ainda atuar como pesquisador em Ciência da Computação, desenvolvendo novas tecnologias. Por se tratar de um curso da área de exatas, é recomendável uma boa base em matemática e lógica. O curso possui carga horária de 3.300 horas, distribuídas em oito semestres, contemplando todas as áreas da Ciência da Computação, tais como software, hardware, redes de computadores, segurança e programação. Atualmente, o Instituto de Computação, que é responsável pela oferta do curso, conta com 30 professores, sendo que 85% possui o título de doutor. Os egressos do curso de Ciência da Computação estão atualmente empregados nas melhores empresas do Mato Grosso, do Brasil e do mundo, tais como IBM, Red Hat, Google, entre outros. Existem também ex-alunos atuando como professores em diversas universidades, incluindo a própria UFMT, além dos aprovados em programas de mestrado e doutorado de nível 5 a 7. Para mais informações, vocês podem acessar o www.ic.ufmt.br, que é o site do Instituto de Computação. Para informações específicas sobre a matriz curricular, ou seja, as disciplinas ofertadas no curso, vocês podem acessar esses dois links. O primeiro deles é o link do projeto pedagógico, E o segundo é a matriz curricular e o fluxo de disciplinas que você vai ter que cursar. Também pode entrar em contato com a coordenação pelo e-mail computacão.ic.ufmt.br Obrigado. Ótimo. Agora eu queria, então, passar a palavra para o professor Raul, para falar um pouquinho sobre o curso. Mais um pouquinho sobre o curso. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Além do que nós já vimos no curso, na apresentação inicial, o curso, além de oferecer todas as possibilidades, ele também oferece projetos de pesquisa, temos vários projetos de pesquisa na área de hardware, na área de software, na área de inteligência artificial. Então, assim, tem muita opção, muita linha que você pode seguir dentro do seu curso. Então, além das disciplinas todas que você pode se matricular, nós temos optativas dentro dessas disciplinas, esse conjunto, né? Então, além das disciplinas obrigatórias, nós temos também disciplinas optativas que permitem com que o aluno direcione a sua formação para uma determinada área de maior interesse. E, além disso, além dessa opção das optativas, temos os projetos de pesquisa, que são inúmeros. Eu convido vocês, sim que possível, a fazer uma visita. E também nós temos trabalhos, muitos trabalhos de disciplina que são realizados para fixar os trabalhos, né? Para fixar a ação. Temos algumas disciplinas que fazem projetos bastante práticos, né? que vão ajudar a realmente fixar o aprendizado de vocês, né? É claro que é interessante ouvir as dúvidas de vocês, né? Aqui a gente fica, fala, mas, de repente, vocês têm algum interesse em particular, enfim. O curso, apesar de precisar de bastante dedicação, é um curso que tem um futuro bastante promissor, né? A área de tecnologia. Agora, nesse momento de pandemia, então, nós sabemos a importância que a computação teve, né? E isso não vai mudar com o futuro, tá? Eu acredito que seja isso. Eu acho que é importante, depende, fazerem uma visita ou entrar em contato com a coordenação para que possamos conversar melhor, né? Tirar as dúvidas de cada um. Acho que, no final, fica bacana essa conversa. Já que é uma roda de conversas, então, acho que é legal a interação com vocês que estão aí assistindo. Muito obrigada, professor Raul. É isso mesmo. Depois a gente pode aí tirar algumas dúvidas, trocar algumas ideias aí entre os professores mesmo e o pessoal que está nos assistindo, tá ok? Agora, então, eu vou fazer a apresentação do curso de Estatística aqui do campus de Cuiabá, com o professor Luiz André Ribeiro Zardo. E antes de passar a palavra para o professor Luiz, eu vou aqui passar o vídeo do curso, tá ok? Tá ok? Olá, eu sou o professor Zardo, do curso de Estatística da UFMT. Vamos falar um pouco sobre o curso de Graduação em Estatística. O curso de Estatística é ofertado no campus universitário de Cuiabá e teve as suas atividades iniciadas no ano de 2010, quando houve o ingresso da primeira turma de estudantes. Nosso curso funciona no período noturno e são oferecidas 30 vagas em cada semestre letivo. Já devem ter ouvido falar no ditado que diz que informação é tudo. Pois bem, essa é a essência da profissão do Estatístico. Produzir, analisar e disseminar a informação. A formação do Estatístico pelo nosso curso qualifica e capacita o profissional para produzir informações estatísticas utilizando critérios técnicos-científicos, realizar pesquisas variadas e também contribuir para auxiliar profissionais de diversas áreas do conhecimento em suas pesquisas, análises de dados e a tomarem decisões em situações de incertezas. Podemos dizer que em qualquer área do conhecimento em que houver a necessidade de coletar, organizar e interpretar dados, pode permitir a atuação do profissional de Estatística. Nosso papel principal é transformar dados em informação, transformar dados em conhecimento. Por exemplo, informações estatísticas auxiliam bons gestores na distribuição adequada de recursos. Pesquisas científicas e testes estatísticos auxiliam na comprovação da eficácia de uma vacina ou de um medicamento. Dados da linha de produção de uma indústria ajudam a verificar e a controlar a qualidade dos produtos. dados de consumo e compras ajudam a identificar perfis e tipos de clientes, dentre outras, várias atuações e aplicações da área da estatística. O estatístico pode atuar, por exemplo, em bancos e empresas da área financeira, institutos de pesquisa, no agronegócio, agências produtoras de estatística, órgãos e agências governamentais. Quem se interessa pela estatística, queira estudar e se tornar um profissional estatístico, durante o curso, vai percorrer, se aventurar e aproveitar de conhecimento das áreas da matemática, computação e programação, da metodologia científica e produzir estatística, produzir informações, produzir conhecimento. Nosso curso foi estruturado para durar 4 anos e meio e conta com professores amplamente qualificados com experiências de atuação em diversas áreas da estatística. Gostou? Se interessou? Visite a página do curso na UFMT para conhecer um pouco mais sobre o curso, as disciplinas, projetos e obter outras informações. Venha fazer parte desse time. Meu nome é Anderson, sou estatístico graduado pela UFMT. Eu entrei na quinta turma em 2012 e apesar de estatística ter sido a minha primeira opção e eu achar que sabia do que se tratava, quando eu entrei no curso, eu percebi que eu não fazia ideia de quais eram os conteúdos relacionados à estatística e a possibilidade que ela trazia. E foram os professores do departamento de estatística da UFMT com sua imensa competência profissional que acolheram eu e outros alunos e nos guiaram através desse caminho obscuro das estatísticas. E quando eu saí de lá em 2017, eu não saí com uma equipe de professores conhecidos que me deram aula, eu saí com um conjunto de colegas de profissão e amigos. E essa percepção que eu tenho da extrema competência do departamento como um todo e acolhimento que eles têm com os alunos só aumentou conforme eu fui entrando em contato com outros departamentos, depois no período de mestrado e profissão em si. Então, eu queria desejar a todos os professores parabéns pelos 10 anos de curso e que venham muitas coisas pela frente, que o departamento continue crescendo, pelo menos tanto quanto já cresceu até agora, com os projetos de pesquisa e a quantidade de turmas e formandos que saíram e tiveram sucesso no mercado. E eu desejo tudo de bom a todos os departamentos. Me chamo Lucas Bianchi, faço parte da primeira turma de estatística da UFMT. Assim como muitos, eu entrei no curso sem a clara ideia do que um estatístico fazia e fui aprendendo e me apaixonando pela profissão ao longo do tempo. Me formei em 2016 e em toda essa caminhada até a minha formação, eu participei de projetos de pesquisa, monitoria e fiz até um intercâmbio para os Estados Unidos, no qual eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho no MIT. É claro, tudo isso com muito apoio dos amigos, famílias e principalmente dos professores. Hoje, eu sou mestre em estatística pela Universidade Federal de Viçosa e faço doutorado em epidemiologia e saúde pública pela Fiocruz. É isso aí, um abraço a todos! Muito legal, professor Luiz, a palavra é sua. Olá, parabéns, boa tarde a todos. Parabéns pelo evento, mais uma vez aqui participando da UFMT de Portas Abertas. Eu sou o professor Zago, hoje eu estou como coordenador de curso de graduação em estatística aqui da UFMT, do campus de Cuiabá. Eu acho que o vídeo já expôs um pouco do que a gente faz, do que o profissional da estatística. A essência do nosso curso é isso, produzir informação, produzir conhecimento. E, para tanto, a gente está aqui numa sala hoje com vários cursos e esse ano a gente tem uma oportunidade de estar reunido aqui com, digamos assim, para o curso de estatística, digamos que seria os cursos que compõem, digamos assim, o núcleo duro do curso, um estatístico, quando a gente, durante a sua formação, ele vai percorrer esses caminhos, o caminho da matemática, a teoria matemática, fundamenta muito da teoria da estatística, das teorias das probabilidades, da inferência estatística, tem como base conhecimentos da área da matemática. Então, faz parte da formação do estatístico, adquirir conhecimentos, fortalecer os conhecimentos matemáticos, assim como também a gente, o profissional de estatística, não deixa de contar com recursos tecnológicos e que também fazem parte da formação do estatístico, esses conhecimentos que são proporcionados pelo campo da computação, da ciência da computação, dos sistemas de informação, que está presente fortemente tanto na formação do profissional da estatística, quanto no seu dia a dia de atuação profissional. A gente precisa hoje de expor de conhecimentos, de programação, de algoritmos e também dos recursos tecnológicos que esses cursos proporcionam e facilita muito a nossa vida. A gente trabalha aqui, hoje, essa nossa sala para vir, pelo menos para o curso de estatística, formam o núcleo duro, digamos assim, da formação de um profissional da estatística. Eu quero aproveitar para convidar o nosso regresso, hoje, o profissional, colega de profissão, o Vinícius. Desculpe, Daniel, olhei aqui, mudou a tela aqui na hora, acabou trocando o nome. Daniel é nosso estudante, recém-egresso do nosso curso de estatística, para contar um pouco da experiência que ele teve nesse nosso, durante a sua trajetória acadêmica aqui no nosso curso. Daniel, com a palavra. Obrigado pelo convite aí, professor, pessoal do evento. Muito legal esse tipo de evento aqui, para divulgar os cursos, saber o que faz, qual é a área de atuação. Bom, eu sou da turma de 2016, final de 2016, me formei agora em janeiro desse ano, em dezembro do ano passado. E a minha trajetória no curso, assim, é bem parecida com a dos dois colegas de curso, veteranos meus que participaram do vídeo aí, o Anderson e o Lucas, inclusive, eu trabalho com o Lucas, e assim, é muito do que eles disseram mesmo, muitas pessoas que entram no curso realmente não tem uma ideia do que se trata, e se acha que é determinada coisa, no meio do caminho vai descobrindo diversas outras, eu acredito que seja assim com qualquer curso, muitos cursos devem ter essa característica. A minha trajetória em particular, no segundo semestre, eu entrei no projeto de pesquisa, o PIBIC, com apoio aí do professor Marcelino, do professor Anderson, e com isso eu comecei a me aprofundar mais no processo científico, que a estatística, um dos pontos principais delas, é apoiar, dar suporte ao processo científico, a ser um dos pilares da experimentação científica. Então, eu participei de um projeto de pesquisa de dois anos, um projeto na área de controle estatístico de qualidade, que é muito importante para as indústrias. O nosso curso, ele não tem estágio obrigatório, mas ele abre muitas oportunidades de estágio. Eu, inclusive, nesses quatro anos de curso, eu estagiei duas vezes, então, eu também tive a experiência de trabalhar com pesquisa de opinião de mercado, então, aí eu tive contato com a parte de elaborar questionários, de analisar dados de respondentes, verificar questões de qual localização que é mais benéfica para aplicar determinada decisão, qual tipo de perfil a gente tem para determinada pergunta, e logo após eu também participei de um outro estágio em que eu fiquei quase dois anos, fiquei até o momento da minha formação na área de epidemiologia com o pessoal da saúde coletiva. Então, para quem está escutando aqui, vocês já perceberam que várias áreas diferentes, e essa é uma característica que está na natureza, no cerne da estatística, ela é aplicada em praticamente qualquer lugar que você consiga imaginar. Então, se vocês têm apreço pela área da saúde, apreço pela área de finanças, de indústria, de qualquer coisa que vocês imaginarem, existe um profissional de estatística ali que pode melhorar os processos, otimizar custos, obter mais lucro, porque o nosso mundo ele é variável, ele é incerto. E a estatística é o que tenta materializar, tenta obter o comportamento de algo que é incerto. Tem gente até que diz que a matemática é a ciência da certeza e a estatística é a ciência da incerteza. Então, assim, é um jeito bem simples de expor as diferenças que existem. Bom, essa foi a minha trajetória no curso, eu também fiz monitoria, fiz monitoria de probabilidade 3, é uma coisa que acrescenta bastante para o próprio aprendizado, você ensinar os outros. melhora também a dicção, todas essas coisas. E o curso também provê de, provê outras oportunidades. Por exemplo, eu quando trabalhava no PIBIC, que é o projeto de iniciação científica, eu trabalhava ao lado de alunos que faziam um projeto de extensão. Então, por exemplo, o PIBIC que eu fiz era para me aprofundar mesmo em pesquisa. Então, eu no segundo semestre, eu acabei que folheava algumas coisas do quarto, quinto semestre. Então, é algo assim que dá um diferencial para o aluno, dar uma oportunidade de se aprofundar no conhecimento científico. E o projeto de extensão é quando os outros cursos precisam de ajuda para análise de dados. E com isso, eles vêm até o departamento de estatística e pedem auxílio de análise, qual procedimento deve ser conduzido, que tipo de análise é mais adequada aqui. E além disso, durante a minha formação em particular, o curso de estatística trouxe eventos importantíssimos aqui para Cuiabá. Então, a gente teve um simpósio internacional aqui perto do Shopping Pantanal, assim, palestra em inglês, palestra em espanhol, pessoas de fora do país mesmo, então, é o que agrega bastante. E também, um dos eventos mais importantes da estatística aqui no Brasil, o R-Bras, os professores também conseguiram trazer esse evento para cá, e aí a gente tem oportunidade de conhecer profissionais de outros estados, ver o que tem de melhor sendo desenvolvido no campo da estatística no momento. Então, assim, é um curso que existe muita oportunidade de estágio, de pesquisa, de tudo que um aluno que quer entrar numa universidade consegue imaginar que pode ter o curso de estatística, faz isso de maneira excepcional aqui no Cuiabá. Maravilha. Se tiver alguma pergunta aí, para a sua específica. Não, não, acho que daqui a pouco a gente vai abrir, vai ter a oportunidade para abrir para as perguntas depois. Eu acho que, acho que, tem um tempo aqui para a gente fazer uma apresentação inicial do curso, acho que o vídeo também contribuiu para isso. Vamos dar oportunidade para os outros colegas, dos outros departamentos, outros cursos, poderem se apresentar também. A gente vai trocando ideia, batendo papo, mas daqui a pouquinho vai abrir para perguntas. Obrigado, senhora. Isso mesmo, obrigada, professor Zardo, obrigada, Daniel. É muito legal a gente ver os alunos que, a gente contribuiu um pouquinho na formação, falando do curso com bastante carinho, com bastante apreço, quer dizer que, realmente, houve uma importância nessa trajetória da vida deles. E vocês podem perceber que tanto os alunos que falaram nos vídeos, como o Daniel, mencionaram o quanto a universidade abre realmente portas, em todos os sentidos, abre uma perspectiva que, quando esse ingressante chega na universidade, eu estou falando que nós estamos falando hoje especificamente da UQMT, mas isso em qualquer universidade, aquilo que ele pensava que ele iria cursar, vivenciar, ele não é nem 10% de tudo aquilo que ele consegue viver na universidade. Por isso que a gente está aqui incentivando quem está nos assistindo a fazer parte também dessa nossa trajetória. Vou convidar, então, agora a professora Aparecida Augusta da Silva, docente do curso de matemática, coordenadora do curso de matemática, para falar um pouquinho sobre o curso, junto com o aluno Vinícius, mas antes vou passar aqui o vídeo, tá professora? Pode ser? Prometo para vocês que até o último eu vou conseguir passar direto esse vídeo. É que eu tenho que abrir aqui a tela, vamos lá. Você que curte números, desenvolver fórmulas e resolver equações, hoje temos um curso que aborda tudo isso e muito mais. Eu estou falando da graduação em licenciatura plena em matemática, aqui da UFMT. Ficou curioso? Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse curso. O ser humano ele busca muito por desafios, né? A matemática é uma disciplina que gera desconforto, as pessoas não gostam muito dela. Então está faltando alguém que faça essa motivação para que essa disciplina realmente seja uma disciplina que todo mundo goste. E talvez assim, você, né? O aluno do ensino médio, que quer ter essa viagem maravilhosa com a matemática, seja bem-vindo, vai viajar bastante. O curso de matemática aqui da UFMT existe desde 1966 e durante os quatro anos da graduação, o estudante, além de estudar matemática, ainda aprenderá meios para desenvolver a sua própria didática. Nossa grade está dividida em aulas teóricas e aulas práticas. Tem a prática que é o próprio estágio supervisionado, mas temos dentro das próprias disciplinas teóricas, algumas delas envolvendo prática, por exemplo, a física, as aulas de física também tem uma carga horária específica para laboratório. Eu diria que o curso é muito bem equilibrado nesse quesito. Eu, pelo menos, gosto muito da perspectiva como é tratada essa formação de professores de matemática aqui da UFMT, porque tem a oferta de muitas disciplinas, tanto na área pedagógica e didática, quanto também na área matemática. ao ingressar no curso, o estudante ainda poderá participar de diversos programas para aplicar os aprendizados adquiridos em sala de aula. de forma geral, te oferece uma formação integral, vamos dizer assim, justamente porque você tem programas, por exemplo, de monitoria, de tutorias, do PIBID e também tem, por exemplo, o PIC, ligado ao BEME, as Olimpíadas de Matemática. Eles são fundamentais nesse processo de formação. E nós temos também a questão do estágio supervisionado, caso você não tenha participado de nenhum desses programas, é uma outra oportunidade você conhecer um pouco mais a prática. e a Semana da Matemática que é uma outra oportunidade de você estar ampliando também os seus horizontes e você estar vendo principalmente questões de aplicação da matemática. E a semana inteira tem palestra, vem pessoas de fora para falar sobre o assunto e ver outras áreas que você pode estar atuando, não só como professor, como pesquisador ou tentar ir fazer um artigo. Então, aqui tem muita oportunidade se você quer ter algo realmente produzido, os professores abrem a porta, só que você tem que dar o primeiro passo, sim, e fazer valer a pena. O mercado de trabalho também é bastante promissor para quem quiser seguir esta carreira. E não pensa que você entra na matemática e você só conta, conta, conta. Realmente, tem bastante conta, mas tem outras partes muito legais. Tem a Atlética nossa agora, a Deltas. Tem os jogos, tem vôlei, tem futebol, gosta de xadrez, tem xadrez, gosta de jogo online, tem jogo online nos meninos, tem um centro acadêmico, se junta para jogar, então não é só fechado nisso. O nosso curso, durante esses quatro anos de duração, ele acaba dando uma base que nos permite ir além do professor de escola básica. Se você já quiser sair daqui e ir para o mercado de trabalho na educação básica, já está rápido. Se você quiser ir além, aqui você vai ter a possibilidade de ter uma formação que lhe permita fazer um mestrado, um doutorado, e nas diferentes áreas possíveis, educação matemática, matemática aplicada, matemática pura, e pode ser que com essa formação de pós, você venha aqui para a educação a nível superior, ou até mesmo não atue na área de educação, mas em outros concursos. É um curso difícil, sim, mas não é impossível. Você estuda, os professores ajudam, tem muito auxílio aqui para estar te ajudando, tem monitorias, tutorias que ajudam muito. Então, não desistir, saber, e sempre pensar que você vai conseguir compreender a matéria. No fim, você sabe porque os professores estão aqui para isso. Então, é tirar dúvida, questionar mesmo, tentar compreender de fato o que está acontecendo, que dá tudo certo. A gente tenta orientar os alunos a ver qual que é a veia dele. Se é aquele que se preocupa com as leis gerais da matemática pura, sem aplicação, se é aquele que gosta da matemática, mas como uma ferramenta aplicada em algo concreto, ou se é aquele que se preocupa em como ensinar melhor, em como desenvolver técnicas melhor para ensinar essa matemática, que seria o educador matemático. Esse curso, ele dá a oportunidade para todas essas vertentes se desenvolverem. Aquele olhar dos seus estudantes de terem aprendido, de você ter contribuído de alguma forma com a vida deles, não apenas na matemática específica. E aí, se interessou em seguir carreira nessa área? Então, já sabe, vem para o FMT, Licenciatura Plena em Matemática, tem aqui. E não se esqueça que tem mais cursos vindo aí para você conhecer. Até a próxima! Bem, agora eu posso falar então para a professora Aparecida para fazer, falar um pouquinho, né? Obrigada. É um prazer poder estreitar esse diálogo com a sociedade, um momento limpa, muito bom para a UFMT, para a sociedade compreender um pouco mais do que a gente faz. É verdade que o curso de matemática é muito tradicional e, em geral, a gente já tem uma noção do que se trata em matemática, né? Eu sou egressa desse curso de matemática da UFMT e tive a oportunidade dentro da UFMT de ser incentivada a continuar o estudo na pós-graduação e fazer mestrado em matemática, doutorado na área da educação. Então, é um curso realmente muito amplo. O curso foi pensado para se formar em quatro anos, né? Então, dentro desses quatro anos você tem uma formação ligada a questões educacionais e a matemática. que o nosso curso é licenciatura, o que muito nos honra formar professores. Então, você, terminando o curso de matemática, você está apto imediatamente a desenvolver o trabalho no ensino fundamental e médio, tanto na rede pública quanto na rede particular. Mas não se limita apenas a ser professor. A gente muito nos honra, mas um matemático tem uma gama enorme de possibilidades de trabalho. Inclusive, em equipes na área de informática, por exemplo, construção de materiais didáticos é um dos exemplos que a gente tem. Tanto na área tecnológica ou materiais didáticos concretos que a gente possa usar, a gente tem essa presença de matemáticos. Na medicina, por exemplo, alguns diagnósticos de imagem, você tem a presença de matemáticos. Design de produtos, vocês têm matemáticos formando a equipe. Então, nesse mundo onde a gente trabalha em equipe, a presença de um matemático é sempre muito bem-vinda em várias áreas. Então, é muito amplo essa formação. O nosso curso, ele é de tarde, vespertino noturno. A gente tem 30 entradas a cada semestre, então, são 60 vagas no ano, durante o ano. E nessa formação que a gente oferece, ela tem algumas vertentes para o aluno. A própria matemática, então, a gente tem profissionais hoje que trabalham, algoritistas, geômetras, que trabalham com esse aspecto matemático, incentiva o estudante que gosta mais dessa área a continuar seus estudos ou durante os estudos ser acompanhado com alguns projetos, trabalhar com alguns projetos. A área de educação, onde a gente tem alguns profissionais que trabalham nesse aspecto educacional, inclusive com áreas de aulas de laboratório, com os estágios. Então, você vai ter esse acompanhamento. E nós temos um grupo grande de professores na área da matemática aplicada, onde o mercado de trabalho é muito amplo para essa matemática aplicada. Você trabalha em questões ambientais, na meteorologia, os problemas da sociedade que podem ser modelados com a matemática, que são muito, a gente tem essa inserção no mercado. Então, hoje a gente conta com mais de 30 doutores no curso com essa formação eclética, que possibilita essa gama de olhares para a matemática. Então, você vai estar assistindo por profissionais bastante diversificados. E isso faz com que alguns alunos vão se adaptar a uma parte do curso, gostam mais da questão educacional e vão ser professores, então você vai ter esse suporte dentro do curso. Outros que gostam mais de matemática vão para o mercado de trabalho como matemático ou alguns que são incentivados para a pós-graduação, que é uma coisa que a gente fica muito feliz. A gente tem vários projetos que envolvem alunos na pesquisa, inclusive as pesquisas que envolvem os números de COVID, a gente tem professores, temos dois professores nesses projetos, então o aluno está ali também inserido nessa gama de conhecimento, mais diversos outros projetos que a gente tem. Nós estamos interligados a projetos nacionais também, o curso tem vários, há vários programas, então a gente tem a residência pedagógica, que é um programa grande, de onde você vai, está muito próximo à sala de aula, sendo orientado por professores da UFMT, professores da rede pública, a gente tem o Iniciação à Docência, um programa também muito grande, programa de tutoria, a monitoria é outro programa, então são programas onde o aluno participa diretamente das ações, alguns programas de extensão que a gente tem implantado, então a ideia é que o aluno participe desde a sua formação já nessas atividades externas à universidade, com isso a gente é um curso que tem mais de 60 bolsas para os estudantes, é um curso com muitos programas e bastante interessante, então você não está se limitado apenas a um olhar da matemática, mas você tem ali uma gama de olhar para essa matemática, a pós-graduação é bastante incentivada, tanto que eu segui a pós-graduação, nós participamos dos seminários aqui da UFMT, então incentivamos o nosso aluno desde muito cedo a produzir textos acadêmicos, então o professor pesquisador é um dos focos que nós temos, então a gente convida vocês a conhecer melhor o curso, a nos procurar e convidamos vocês a se inscreverem nesse curso, serão muito bem-vindos ao nosso curso. Eu vou passar a palavra um pouquinho para o Vinícius e se houver alguma pergunta, aí a gente pode esclarecer no final. Vinícius? Vinícius é nosso aluno da graduação e vai falar um pouquinho da experiência dele. Olá, professora, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos. meu nome é Vinícius, sou aluno do sétimo semestre do curso de matemática e licenciatura. Entrei em 2017-1, começo de 2017 ainda. O curso tem oito semestres, a gente fica quatro anos lá, e tem muitas matérias voltadas à matemática aplicada, mas como o curso é de licenciatura, a gente tem muitas matérias voltadas à educação. tem psicologia da educação, tem educação matemática, um, dois, três, tem três estágios. Então, você tem muito suporte para desenvolver sua didática, entender como funciona o aprendizado de uma criança, de um adolescente ou até de um adulto. E você tem um suporte muito grande dos professores que são experientes também, alguns doutores na área, com até a professora Cida, que tem muito conhecimento no ensino, na área da educação em si. Eventos que acontecem não só no Mato Grosso, em Cuiabá, como também na faculdade, que é a Semana da Matemática e Estatística que a gente tem, que proporcionam para a gente conhecimento de pessoas experientes na área sobre educação. Então, a gente tem um direcionamento não só para... a gente tem uma base sólida para a educação, mas também tem uma abertura de caminhos para a área de aplicação matemática. Eu conheço colegas meus que estão lá, não foram fazer uma graduação em matemática porque não tem esse curso na UFMT, somente licenciatura. Ele está lá cursando licenciatura, mas não está triste porque o curso abrange também essa área das aplicadas. Então, assim que ele terminar o curso, ele consegue seguir para um mestrado em especialização na área que ele desejar. A gente tem os projetos como a professora falou e também passou no vídeo, o Programa de Residência Pedagógica, PIBID, tem o PIC também, se eu não me engano, é o Programa de Iniciação Científica que trabalha com alunos da UBMEP. Hoje, quem está administrando esse curso é o Denilson, nosso colega. Então, são programas, o PIBID acontece do primeiro ao quarto semestre e o Programa de Residência Pedagógica do quinto até o oitavo. São programas onde você tem contato direto com professores e alunos da rede estadual e desenvolve não só sua noção de como funciona uma sala de aula do fluxo de aula, de como ministrar a aula, dos problemas que você pode enfrentar sendo professor e de como resolver eles. Até, às vezes, você nem tem uma orientação de como resolver, mas conhecendo o problema você pode pessoalmente discutir isso depois na faculdade ou buscar uma solução para aquele problema. A gente tem hoje, quer dizer, há um tempo lá, tem um Atlético Deltas que a gente tinha... Quando eu entrei não tinha nenhuma Atlético lá. Então, o pessoal tinha muita evasão no curso porque muita gente achava muito maçante ficar estudando matemática o tempo todo, discutindo matemática, vivendo matemática. E aí, a gente tem agora lá no curso Atlética, que desenvolve para a gente alguns eventos esportivos, às vezes, alguma confraternização entre os alunos, que proporciona para a gente também uma socialização maior. A gente percebe que a gente pode conviver de um jeito feliz estudando matemática e que não é tão maçante estudar matemática assim. É só respirar, às vezes, um pouquinho que as coisas fluem. O bloco da gente fica do lado do zoológico. Eu não sei se isso é uma vantagem para quem está pensando em entrar em matemática. O zoológico é bem bonito. Não sei se está funcionando o zoológico. Fica do lado do RU, restaurante universitário, perto da biblioteca também, é um bloco bem localizado. Os professores do curso são todos bem prestativos, então, se está fazendo uma matéria com o professor X, mas quer tirar uma dúvida com outro professor, ele vai tirar essa dúvida sua sem problemas. Na grande maioria dos casos, os professores são bem prestativos, assim como os alunos. Nossos colegas são bem prestativos, para os veteranos que já fizeram alguma matéria que você está com dúvida, ele vai te ajudar, com certeza. A gente tem um CA lá, que é um centro acadêmico, uma sala onde a gente pode sentar para descansar entre uma aula e outra. E aí, tem um quadro lá, uma lousa branca, a gente escreve no quadro, tira as dúvidas de vez em quando. Então, o pessoal é bem receptivo, o curso é bem dinâmico, como eu falei, muita coisa sobre licenciatura, sobre educação, psicologia, filosofia. Então, você sai de lá com uma base boa para desenvolver sua didática e conseguir passar um conhecimento para o aluno, que é importante, não só você ter uma boa bagagem de conhecimento, mas você conseguir passar essa bagagem, que é essa função do professor. Conseguir passar para o aluno aquele conhecimento que ele tem e ele quer que o aluno tenha também. Não só sobre a matéria, mas muitas vezes de vida. E alguma pergunta? Acho que eu não... Eu estou bem feliz nesse fim de curso, terminando já. Alguns atrasos, pandemia, algumas coisas que acontecem, mas a gente planeja terminar o curso esse ano e saí feliz com o que aconteceu, com os cursos que eu vi, com as experiências que eu tive, seminários, palestras, eventos de matemática, estatística que tem lá na faculdade todo início de semestre. Então, é muito interessante o curso. Muita gente entra, inclusive, não querendo matemática, mas porque queria alguma engenharia ou algum outro curso e aí pretende começar na matemática para depois aproveitar as matérias em algum outro curso e acaba gostando do curso e não sai mais. Então, vale a pena investir num curso de licença-atua em matemática, principalmente depois que você entra na sala de aula, consegue passar algum conteúdo para um aluno e ver a desenvoltura daquele aluno em algum tema. Bate o orgulho, é uma questão de licenciatura, de você gostar de ensinar, gostar de ver o aluno aprender. Então, até você que não tem esse amor por ensinar, às vezes, desenvolve também. É isso. Muito bom, Vinícius. Dá para ver nos seus olhinhos o brilho e a felicidade realmente por estar cursando esse curso. Professora, ok? Tudo bem? Quer falar mais alguma coisa? O seu ódio está desligado, professora. Vinícius trouxe uma coisa muito interessante, é como os alunos se apaixonam, porque às vezes entram com medo, é verdade, a gente tem um histórico de às vezes a pessoa entrar porque é aquela nota que ele conseguiu, mas é um curso apaixonante, é um curso onde você entra, se apaixona, onde tem esse apoio que vem de professores, de alunos, é uma grande família matemática e a gente fica muito honrado em formar professor, em formar pesquisador, em ter egresso como professores, nós somos vários professores que somos filhotes da UFMT, então nós temos muito orgulho do nosso curso de matemática. Que legal, professora, tenho certeza que isso faz muita diferença na formação desses alunos. Depois a gente pode conversar um pouquinho, eu tenho várias, se não tiver pergunta aí do público, eu já tenho algumas aqui, já na manga, mas vamos passar agora para o professor Carlos, para falar sobre o curso de sistemas de informação e antes, professora, eu vou passar aqui o vídeo do seu curso, então ok? Depois aí você complementa com o que achar necessário. Eu vou conferir se eu compartilhei o som. Compartilhei. Meu nome é Carlos e eu sou a Zé e eu sou o coordenador do curso de sistemas de informação da UFMT Campos Curiabá. O curso de sistemas de informação é um curso criado em 2008 e lotado no Instituto de Computação. Recebe o nome de 52 novos alunos com entrada sempre no primeiro semestre de cada ano. Tem um período mínimo de integração de oito semestres com disciplinas obrigatórias ou ocorrem originalmente de forma presencial entre segunda e sexta-feira no período noturno. E optativas originalmente em formato semipresencial misturando o conteúdo ministrado à distância com encontros presenciais regulares aos sábados. no período em que as regras de distanciamento social estiverem vigentes por causa da presente pandemia todas as disciplinas sejam elas obrigatórias ou optativas ocorrerão no formato à distância. O curso de sistema de informação tem por objetivo preparar o discente para a habilidade de planejar executar e gerenciar todo o fluxo de informações que permeiam uma organização de qualquer área seja elas públicas ou privadas habilidades essas valorizadas pelas organizações em um mundo cada vez mais conectado e integral diferente do curso de ciência da computação o curso de sistemas de informação é mais voltado para o mercado do que para a academia tendo em sua matriz curricular mais disciplinas de perfil gerencial do que técnico ou acadêmico nos primeiros dois semestres o estudante usa disciplinas mais técnicas porém fundamentais para disciplinas de perfil mais gerencial disciplinas como algoritmos 1 e 2 voltadas para o ensino de programação fundamentos da computação voltaram a discutir os principais componentes existentes em equipamentos computacionais lógica voltada para a maior compreensão da lógica matemática no terceiro e quarto semestre a disciplina são de perfil intermediário que permite uma visão holística dos sistemas de informação e organizações iniciando com os sistemas de teoria das organizações e teoria geral dos sistemas que permitem ao estudante conhecer como as organizações são estruturadas e como os sistemas de informação podem interagir com elas banco de dados voltado para compreender as melhores técnicas de armazenamento e disponibilização das informações e também a disciplina de engenharia de software voltando a entender como o processo de planejamento desenvolvimento implantação e manutenção de sistemas de informação a partir do fim do semestre se destacam as disciplinas de análise de projetos de sistemas 1 e 2 mostrando metodologias mais avançadas de projetos de sistema gerência de projetos mostrando metodologias de gestão de equipos de projetos suporte a decisão apresentando métodos para utilizar as informações contidas nas organizações para auxiliar a melhor tomada nessas decisões administração pertencentes da própria organização ou até organizações diferentes empreendedorismo em informática incentivando os estudantes a usar o seu conhecimento para empreender e criar novas oportunidades o negócio existindo também as optativas que se destacam como mineração de dados criptografia computação móvel ou comércio eletrônico e muito mais o regresso aqui formado será capaz de desenvolver uma carreira profissional sólida e produtiva contribuindo assim para o crescimento das organizações a que devem acontecer e vai fazer parte desse time Muito bom, professor Carlos a palavra é sua Ficou bem baixo mesmo o vídeo aí peço desculpa a todos Agora estão me ouvindo bem? É que agora eu comprei um microfone aqui mais potente mas assim o curso de sistemas de informação assim como o curso de ciência é irmão do curso de ciência da computação ambos os dois cursos estão lotados no instituto de computação da UFMT certo e compartilhamos o mesmo grupo de professores então os mesmos professores que dão aula no curso de ciência da computação também podem dar aula em sistemas de informação certo então é uma base de mais ou menos uns 30 professores nós temos hoje quase todos doutores são pouquíssimos que estão contos somente com titulação de mestrado é um curso também que tem muito o estudo de computação e aí falam com o estudo de computação como um todo também tem muitos alunos egressos da UFMT como é o meu caso que eu sou graduado em ciência da computação na UFMT foi até grato ver a imagem do professor Demilson aí meu terror no cálculo 2 né então é é um curso assim que tem também bastante essa questão né bastante pessoas vindas da UFMT que estudaram na UFMT se capacitaram né fizeram mestrado fizeram doutorado e depois retornaram para a UFMT falando do perfil do profissional como eu tentei falar no vídeo para quem conseguiu escutar né o curso de formação tem uma pequena diferença com a ciência da computação a ciência da computação ela é realmente bem voltada para quem gosta né de ter um perfil mais acadêmico e a ciência da computação já é um curso principalmente para ele ser noturno né em que o perfil é mais voltado mesmo para para o treinamento para você criar capacidades para trabalhar na área de negócios né então tem muito tem muitos conhecimentos gerenciais ali envolvidos gerenciais de como você na verdade aplicar as tecnologias de informação certo então ele não é tão tão intenso na área dentro da tecnologia quanto o curso de ciência da computação mas mais voltada para essa parte gerencial e com isso ele acaba tendo uma multidisciplinaridade multidisciplinaridade muito grande contra os cursos como por exemplo a estatística como o professor Zardo enfatizou né a gente utiliza muito isso principalmente em disciplinas como eu falei de sistemas de suporte à decisão em que é como você vai conseguir aplicar todos os conhecimentos tecnológicos para resolver problemas de problemas organizacionais empresariais e tudo mais né tanto em organizações públicas quanto privadas então tem muito muito conhecimento da computação muito conhecimento da administração muito conhecimento vindo da matemática da estatística né a gente utiliza bastante esses conhecimentos agregando ali dando dando capacidade ao estudante dele poder montar dentro da organização em que ele estiver trabalhando né o melhor conjunto tecnológico para responder aos desafios que essa organização vai estar enfrentando né com conhecimentos como banco de dados administração de redes né análise e gestão de projetos de sistemas né gerência de redes auditoria e segurança de sistemas de informação parte de criptografia também né então há um amplo uso aí desses conhecimentos né para que o profissional egresso de sistemas de informação possa melhor juntar todos esses conhecimentos para criar essas soluções certo em geral os nossos alunos como ele não é tão acadêmico assim mas existem sim são poucos infelizmente nós temos poucos mestrados voltados realmente para sistemas de informação aqui no Brasil né então em geral a maioria dos egressos eles acabam indo para o mercado de trabalho mesmo mas temos exemplos sim de alunos que ao sair do curso entraram nas principais universidades do Brasil né por ser um curso noturno em geral possibilita que o aluno trabalhe né trabalhe durante o dia então ele tem essa flexibilidade também é um curso muito voltado para segunda graduação a gente tem uma quantidade muito grande de alunos que são estão vindo de uma segunda graduação então eles foram graduados numa primeira profissão foram para o mercado de trabalho e por algum motivo acharam interessante ter esse conhecimento que aí vieram fazer sistemas de informação outro exemplo também de alunos que nós temos alunos que trabalham na área da informática a área da informática como a área da informática não é uma profissão regulamentada você não precisa ser graduado para trabalhar na profissão de 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 TI né então temos muitos casos de alunos que já trabalhavam na área já tinham uma larga experiência na área mas não tinham essa graduação e acharam também que seria interessante ter esse conhecimento então por isso que eles adentraram dentro da UFMT e com isso acaba sendo que as aulas tem um grande perfil de você trabalhar com experiências diferentes então há sempre grandes discussões ali né envolvendo as experiências seja a experiência de quem era da TI e tá buscando ter essa graduação mas já tinha uma experiência anterior com a TI seja profissionais vindos de outras áreas né e trazendo conhecimento dessas outras áreas abarcando com a TI então dá bastante discussão bastante troca de conhecimentos muito e muito importantes certo e e é complicado é muito difícil né a gente vê assim pelo que a gente acompanha é muito difícil nós termos alunos que saiam da universidade sem ter um encaminhamento certo em geral há uma quantidade muito grande de empresas buscando profissionais e tudo mais então é muito difícil são pouquíssimos alunos que por um motivo ou outro ao sair da graduação não encontraram ainda o seu rumo né qual é o caminho que vão seguir profissionalmente certo e basicamente é isso mesmo né o que eu poderia falar aqui do curso de sistemas de informação certo tudo acho que é isso obrigado professor Carlos que ótimo que legal né quanta coisa interessante eu acho que agora a gente poderia abrir as câmeras todas e a gente faz um bate-papo aqui pode ser pessoal que está nos assistindo se tiver alguma dúvida podem colocar no chat seja da plataforma do evento seja no youtube que a gente vai repassando aqui para os professores alunos e egresso né para tirar as dúvidas de vocês eles têm alguma dúvida por enquanto lá no youtube tem um delayzinho enquanto ela a gente verifica lá nas plataformas se há alguma dúvida de quem está nos assistindo eu queria aproveitar aqui para conversar um pouquinho com vocês aproveitar a oportunidade né começando com a professora Aparecida ou o Vinícius mesmo pode nos ajudar a responder a gente sempre ouve falar assim né que o Vinícius tocou no assunto porque às vezes a pessoa faz matemática porque acha que é fácil entrar né aí a gente acaba sempre ouvindo não só do curso de matemática mas dos cursos de exatas no geral é fácil entrar mas é difícil de sair né é isso isso e aí Vinícius é verdade isso Vinícius o que vocês tem para falar sobre isso Vinícius tá por aí Oi professora tô aqui agora tinha saído é eu tô com problema no vídeo não tô conseguindo abrir mas o meu trocou usando o celular o meu trocou eu não ouvi a pergunta perdão eu tava me comentando Vinícius que você falou da questão né de agora deu certo professora deu certo é você comentou na sua fala professora Aparecida também né que às vezes as pessoas o perfil dos alunos que ingressam no curso de matemática mas eu acho que isso acaba sendo para todos os cursos de exatas no geral né pelo menos a maioria deles é às vezes é entra porque não conseguiu é a pessoa que conseguiu porque foi fácil de entrar mas a gente sempre ouve né é fácil de entrar mas é difícil de sair e acho que como a gente tá falando para alunos que querem entrar acho que fica com essa dúvida aí eu gosto mas todo mundo diz que é difícil o que vocês tem que dizer com relação a isso ó eu não queria falar sobre isso mas não é fácil assim o jeito que a gente estuda quando tá no ensino médio eu senti muito esse impacto a gente estuda no ensino médio de um jeito que é para fazer a prova faz a prova e acabou na faculdade não uma coisa depende da outra então você faz uma matéria no primeiro semestre cálculo por exemplo é o maior exemplo que tem você faz cálculo um, dois, três pelo menos lá na matemática são esses três aí depois vem outros aí são diferenças acho que caiu opa acho que sim é mas é essa isso é mito né então uma coisa outra coisa os as provas não dá pra estudar um dia antes igual no ensino médio geralmente são listas de 40 questões 50 questões você faz elas você vai ter dúvidas sobre essas questões você vai ter que tirar essas dúvidas então é uma coisa que você tem que estudar antecipadamente então a pessoa que vem do ensino médio com aquela mentalidade de modalidade de estudo do ensino médio que você estuda rapidinho ali aprende grava algumas coisas e vai fazer a prova na faculdade não funciona por isso que principalmente as pessoas que nunca fizeram a graduação chegam na faculdade diz que é difícil sair que não sei o que mas como eu já tinha falado antes o pessoal da matemática é bem solidário em ajudar a gente e os veteranos ajudam muito eu ajudo muita gente sobre matéria que não está entendendo tem alguma dúvida tem os monitores que ajudam bastante também então acho que o principal problema na questão de ser difícil de sair que nem a senhora falou é esse método de estudo que às vezes o pessoal está acostumado com o ensino médio e tem dificuldade em desapegar é só para aproveitar era justamente isso que eu queria ouvir de você Vinícius eu acho que realmente quebrar esse esse bloqueio infelizmente a gente vem numa formação tradicional que é isso que você falou é estudar para passar na prova e acho que na universidade a gente aprende a estudar para a vida para aquela aplicação lá no mercado de trabalho daquela profissão aquela atividade que você vai desenvolver que muitas vezes ela vai ser assim caramba tudo ela vai ser fundamental fundamental para desenvolver um produto vai ser fundamental para analisar como a gente tem hoje estamos hoje vivendo essa questão da pandemia essas informações essas estatísticas então isso para todas as áreas para todos os cursos acho que quando estar era nesse ponto que eu queria que você tocasse realmente estar na universidade é quebrar esse bloqueio que muitas vezes a gente traz ensino fundamental e médio então acho que essa é mais uma vantagem mais um fator positivo de quem está nos ouvindo é ingressar em qualquer curso que seja mas dentro de uma universidade desculpa professora te cortei é que eu queria mas é perfeito é exatamente isso eu acho que o Vinícius colocou muito bem a rede de solidariedade um com o outro dos alunos é muito bonita na matemática então você tem ali o grupo o Vinícius mesmo hoje gravou um vídeo para os calores como é que mexe no sistema os alunos estão tendo problema ele grava são vários alunos que tem essa preocupação agora é fato que se você entra sem nenhum interesse na profissão que você entrou ali porque é o que dava então não é a matemática a gente acaba levando uma fama que acaba não sendo justo porque a matemática é muito bonita é lindo as formas de você trabalhar não só a licenciatura que a gente muito nos honra a fala do Vinícius é de um apaixonado pela licenciatura mas também a gente a gente tem essa esse olhar para a matemática como morte de estudo para quem quer ser matemático eu fiz um curso de licenciatura e fiz mestrado em matemática então você tem ali toda uma oportunidade todo um grupo que vai lhe apoiar então você tem esse grupo o que precisa precisa realmente querer porque apoio você vai ter dentro do curso inclusive que nos deixa muito felizes justamente por esse movimento de dificuldade que se tem no país você tem auxílio inclusive de bolsa que é uma das coisas que a gente procura auxiliar esse aluno para que ele se mantenha dentro desse curso e se forme então você vai ter todo o apoio é preciso querer como o Luiz apoio vai ter dentro do curso então nos honraria muito você escolher esse nosso curso que ótimo professor muito obrigada só aproveitando a sua fala para deixar claro que infelizmente a gente ainda tem essa dúvida da sociedade a Universidade Federal de Monte Grosso é uma universidade pública ensino de muita qualidade mas a gente ouve muito ainda algumas pessoas quando a gente conversa assim ah mas eu não tenho dinheiro para pagar a universidade nós pagamos claro que nós pagamos os nossos impostos mas é uma universidade pública que está aí acessível inclusive agora com os programas de acesso a universidade para todos vocês que tem o desejo de ter uma formação a nível superior tem uma pergunta aqui da Juliana ela perguntou que o professor Raul acredito que seja mais adequado para responder eu gostaria de saber se há algo específico em ciências da computação que eu possa diferenciar dos outros cursos de tecnologia e aí professor eu já emendo aqui na pergunta da Juliana uma outra questão que eu ia colocar aqui para o senhor dessa diferença se diferenciar diferenciando dos cursos de tecnologia acho que hoje as profissões elas têm mudado bastante até mesmo o interesse desde ali das crianças que quando você pergunta para uma criança hoje em dia o que você quer ser quando crescer antes a gente falava quero ser médico quero ser advogado quero ser veterinário hoje as crianças elas respondem eu quero ser youtuber eu quero ser programador de games então eu acho que quem tem criança pequena quem convive com adolescentes sobrinhos enfim houve muito isso que é uma coisa que a gente nem imaginava na nossa infância na nossa adolescência mas hoje é cada vez mais comum e eu acho que realmente faz jus a era tecnológica que estamos vivenciando eu acho que isso acalha um pouquinho com a dúvida da Juliana se o senhor pudesse falar um pouco isso se no curso de ciência da computação esse tipo de perspectiva ele é estudado ou não ou se os colegas quiserem complementar se algum outro curso seria complementar ou mais indicado então na verdade precisava saber um pouco mais tecnologia temos muitas áreas que a gente considera área de tecnologia mas vamos falar da computação principalmente dos cursos que nós temos dentro do campus da UFMT seja em Várzea Grande ou Cuiabá nós temos na área de computação engenharia de computação ciência da computação e sistemas de informação se o professor Carlos quiser contribuir também porque ele é do mesmo instituto mas basicamente o curso de engenharia de computação ele tem uma carga uma carga horária um pouco mais para a área de hardware é um curso com a base de engenharia então ele tem muito mais cálculo muito mais física e vai ter também claro as mesmas disciplinas dentro desses três cursos nós compartilhamos muitas disciplinas tanto que agora na matrícula nós atendemos alguns alunos quando nós temos Várzea nós atendemos alunos do curso de engenharia de computação nas disciplinas abordadas pela computação sistemas de informação também tem alunos matriculados em computação assim como computação também tem alunos matriculados em disciplina de sistemas de informação o que vai acabar diferenciando os três cursos que são os que eu conheço um pouco melhor é justamente a profundidade em cada área então a parte de engenharia por ser ela tem uma carga maior da parte de eletrônica e tudo mais a parte de o curso de ciência de computação ele tem uma base mais geral ele não tem tanta carga de hardware de eletrônica então ele vai acabar tendo um trabalho equilibrado entre a parte de hardware e a parte de software também e outras tecnologias a ideia do curso de ciência de computação é capacitar o aluno no conhecimento de várias áreas dentro da computação de forma que ele possa claro atuar no mercado de trabalho mas também poder atuar como pesquisador desenvolvendo novas ferramentas novas tecnologias tanto na área de redes como na área de sistemas distribuídos na área de sistemas operacionais na área de hardware então ela vai sair com uma base um conhecimento uma base para que ela possa aprofundar os seus conhecimentos num mestrado num doutorado ou até mesmo se for o caso atuar numa empresa enquanto que o curso de sistemas de informação ele é um curso mais voltado como o próprio professor Carlos falou para o mercado de trabalho então ele vai ter um rol de disciplinas e disciplinas vão ser conduzidas mais voltada para atender demandas do mercado de trabalho então atender mais diretamente as empresas tanto de data center quanto de gerenciamento de redes como também desenvolvimento de software então eles acabam tendo então uma carga maior nessa parte para atender o mercado então assim é interessante que ela comece a pensar um pouco qual que é a linha que ela tem mais interesse dessa área de computação como um todo e também o que ela pretende o que ela tem de intenção quando sair do curso quando terminar a graduação é claro que muitos alunos eles acabam decidindo isso durante o curso o curso de computação na grade atual ele oferece como opção para o aluno ou fazer um trabalho de conclusão de curso ou fazer um estágio supervisionado um estágio obrigatório todo estágio supervisionado mas um estágio obrigatório que está na grade do curso então nesse sentido ali a gente orienta na medida do possível conversando com o aluno para que ele decida olha eu quero mais trabalhar eu quero me afundar em pesquisa então a gente indica que ele participe de projetos de pesquisa dentro do instituto que se gostando dessa área de pesquisa que ele também faça um trabalho de conclusão de curso para ele ter um acesso um desempenho melhor ali uma facilidade maior no mestrado uma especialização talvez enfim por outro lado os alunos também podem fazer durante o curso o estágio supervisionado não obrigatório e ele vai ter já um contato com as empresas essa participação nessas atividades seja de estágio seja de pesquisa é muito bom para o aluno independente do curso para que ele comece a sentir durante a evolução durante o curso durante o percurso dele na universidade que ele consiga saber olha não eu quero eu quero ir para a docência a monitoria ajuda nisso o aluno já começa a sentir como é que é ensinar outros ele pode ir para um estágio para ele saber como é que é o mercado de trabalho como é que é atender ali uma empresa ou ele pode ir para a pesquisa para saber como é que é desenvolver então para todos os cursos isso é possível é claro que cada curso vai ser voltado um pouco mais para uma finalidade a finalidade é um pouco diferente mas todos os cursos vão ter com certeza nesses três que eu citei direito de computação ciência de computação e sistema de informação muitas disciplinas em comum que são compartilhadas como o professor Carlos falou os professores muitas vezes são os mesmos não é raro isso acontecer não mas acredito que é isso não sei se você atendeu se ela puder dar um feedback se era isso que ela queria ouvir professor Carlos gostaria de complementar alguma coisa? não é bem mesmo isso que o Raul falou o Instituto de Computação a gente tem essa facilidade muito grande uma integração muito grande entre os cursos hoje existe praticamente o curso de ciência da computação e sistemas de informação mas também nós demos auxílio aos cursos que são do campus de Vazagrande principalmente engenharia da computação certo então assim ele também enquanto o campus de Vazagrande não está operante ele ainda está ocorrendo dentro do Instituto de Computação então a gente tem bem essa questão o que ela tem que ver ali e uma coisa que geralmente eu falo para os meus alunos é o seguinte que o estudo na universidade é a universidade quem faz é o aluno certo? é o aluno que faz a universidade o que a gente faz é o que? é mostrar abrir as portas abrir as portas para cada área de conhecimento pegar mostrar mais ou menos como é que é lá o local olha aqui vamos olhar banco de dados eu abro a porta olha o banco de dados é mais ou menos assim assim e aí ela a partir do momento que ela tenha interesse e descobrir o que ele pode ser um campo legal para ela ela vai se adentrar entrar naquela porta e descobrir mais mais sobre esse assunto né então assim é acaba ela que vai fazendo a partir do que a gente vai mostrando porque a gente não consegue mostrar todas as nuances que tem em qualquer profissão certo? então nós temos ali o curso de ciência e computação temos sistemas de informação com nível mais gerencial né o ciência e computação um pouco mais acadêmico mesmo né e engenharia da computação como o professor Raul falou mais voltado para a parte de engenharia e dentro dela escolhendo qualquer um desses cursos ela pode ir se ela nos der a honra de ter ela no Instituto de Computação né ela pode ir se adentrando nisso né vendo essas portas abertas a gente vai mostrando vai falando mais ou menos características para que ela possa se adentrar e se especializar melhor naquele conhecimento que mais chama atenção dela só um complemento aí lembrando aí enquanto o Carlos falando né o Carlos estava falando nós temos as disciplinas optativas que elas permitem com que o aluno se especialize em determinada área ah gostei de bancos então ela faz mais optativas mais disciplinas voltadas para aquela área ela gostou mais da parte de segurança ou da parte de redes faz mais planos daquela área gostou mais de rede software então ela consegue através das optativas se aprofundar um pouco mais um recado que eu dou aqui nós deixamos o contato aí né do e-mail dos cursos fiquem à vontade para mandar um e-mail para o curso nós temos uma sala virtual da coordenação estamos à disposição para atender o aluno a gente pode pegar a grade do curso com mais tempo e apresentar mostrar olha isso aqui a gente vai estudar isso e o aluno entrar na universidade mais confiante da escolha tá que ótimo professor muito legal isso é é bem fascinante mesmo e e hoje acredito que que eles é principalmente no curso professor Carlos me corrija se eu estiver errada no curso de sistema de informação também é um outro item que esteja bastante em evidência atualmente é a questão da proteção realmente de dados né sim claro é bem discutido dentro do curso é do curso de sistema de informação não é é bem discutido em algumas instituições como auditoria criptografia a gente sempre está discutindo essas questões bacana né e agora gente eu tenho assim dá pra gente conversar acho que o dia todo mas infelizmente nosso tempo tá bem curto mesmo a gente já tem que começar outra roda de conversa só queria finalizar com o professor Luiz e o Daniel fazendo aqui só mais uma explanação sobre a questão da estatística eu sempre falo né que nós pesquisadores acho que a indústria no geral todas as áreas no geral não são ninguém sem um estatístico por trás porque todos os dados que a gente gera eles não são nunca serão válidos se não tiver uma análise estatística agrupando essas informações pra que a gente possa dar uma cara uma interpretação e aí dos meus colegas né lá da estatística dos colegas professores eu digo eu sempre ouço e o Daniel acho que pode bater o martelo nessa informação ou não que até pra eles é muito difícil arrumar estagiário por exemplo porque o mercado de trabalho absorve todo mundo desde lá da graduação mesmo que claro ganham muito mais dinheiro no mercado do que uma bolsa né dos normal né que a universidade pode ofertar é isso mesmo professor Luiz Daniel há bastante mercado de trabalho e assim nas mais diversas áreas possíveis né o estatístico ele pode entender de alimentos ele pode entender de agronomia ele pode entender a gente costuma dizer que a gente costuma falar o seguinte a gente a licença do curso é produzir informação produzir conhecimento então assim aonde houver qualquer área né do conhecimento aonde houver necessidade de coleta de dados sistematização de dados análise de dados né e fazer as inferências né e produzir o conhecimento se cabe um profissional de estatística qualquer área do conhecimento das mais empresas seja na área da saúde na área econômica de finanças então assim aonde houver precisou coletar sistematizar organizar esses dados e a partir daí fazer um processo de modelagem de dados e assim por diante cabe a atuação de um profissional da estatística a formação do estatístico na nossa grade da nossa matriz curricular ela permite um profissional de estatístico atuar em qualquer área do conhecimento o grande desafio né é para um profissional da estatística é é é ter essa linguagem multidisciplinar porque é um profissional que ele vai atuar em parcerias com outros profissionais com outros pesquisadores de diversas áreas então ele precisa estar atento o tempo todo a a como ele vai se comunicar né trazer a linguagem do do profissional demandante do serviço da estatística para a linguagem estatística e saber se comunicar né eu acho que isso é o grande talvez o grande desafio de um profissional da estatística ele vai ele vai um estudante de estatística ele vai ali aprender diversas técnicas né da área da estatística do campo da estatística com aplicação nas diversas áreas de conhecimento então eu acho que é muito isso é despertar essa característica da comunicação né do trabalho multidisciplinar e a gente né acho que respondendo tentando responder essa pergunta de fato nossos colegas nossos estudantes hoje muitos deles já conseguem ingressar no mercado de trabalho volta e meia chega oferta de estágio para a gente né e às vezes é até difícil conseguir indicar alguém que tem mas nosso curso é um curso noturno então muitos dos nossos estudantes são estudantes trabalhadores ou trabalhadores estudantes então de alguma forma muitos já desenvolvem alguma atividade laboral aqueles que não desenvolvem acabam aproveitando as oportunidades que aparecem e ingressando no mercado de trabalho e ótimo então ok pessoal infelizmente nosso tempo acabou é só lembrando a todos que essa roda de conversas vai ficar gravada disponível no canal do youtube do nosso projeto assim como todas as outras atividades que estão acontecendo também no FMT portas abertas obrigada professores aluno Daniel pela participação aqui no nosso evento e tenha uma boa tarde também no nosso evento ativotei a nossa e não